Além do que as igrejas se converteram em uma força terrível, econômica. E em muitos lugares, eu acho que a gente podia entrar no negócio do Rio de Janeiro para mostrar esse neopentecostalismo junto com organizações criminosas também, que é o que está acontecendo no Rio. Tem até, eu separei aqui um vídeo de como ficou a Avenida Brasil hoje com essa ação policial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, que invadiu o complexo de Israel para buscar o líder daquela área, que é o Peixão. E aí, para a gente contextualizar, o complexo de Israel quem mandou colocar essa estrela de Davi aqui foi o próprio Peixão, que é conhecido lá como Traficrente. Quem viu a entrevista que a gente fez com o Bruno Paz Manso aqui, ele fala sobre o Peixão. E ele mandou fechar igrejas evangélicas, está indo atrás de fechar igrejas católicas também. E tem outras religiões também, de matriz africana. Ele é um perseguidor ali e junta essa vinculação de religião com o tráfico ali. Uma situação inusitada que tem ali no Rio de Janeiro. Mas a polícia também, o Nassif, tem uma notícia que saiu no Globo que a PM não tinha dados de inteligência para essa reação que diz o porta-voz da corporação sobre essa operação no complexo de Israel. E saiu no G1 também, que a PM diz que recuou no complexo porque os traficantes atiravam em direção à Avenida Brasil. Eles não esperavam por isso. Se você quer imponder a política, a polícia militar, acha que a violência, especialmente contra quem não se defende, é o caminho, na hora de conduzir uma operação complexa como essa, não tem a inteligência. E não se aproxima da polícia civil, que poderia fazer o papel que a polícia federal tem nacionalmente também. É a falência do... Mas aí é mais um governador que entra nessa linha do antissistema e que é mais sistema do que nunca.